Melhores carros econômicos até R$ 25.000,00, pra você que tá querendo pegar seu primeiro carro ou trocar de carro, mas quer gastar pouco com combustível, vem comigo que tenho várias sugestões interessantes nessa faixa de preço, começando aqui com o primeiro da lista, pra você que precisa de um pouco mais de capacidade de porta-malas, dá pra pensar num Chevrolet Classic LS 1.08 VW Flex Manual ano 2012, tabela R$ 24.316,00, aqui já é aquele Classic pós-Facelift, mas equipado com o conhecedíssimo motor GM Família 1, aqui na sua versão VHCE, com acelerador eletrônico, comando de válvulas roletado, coletor de admissão em termoplástico industrial, é um motor que usa comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada, então a potência aqui é de 77 cv na gasolina e 78 no etanol, com torque de 9.5 kg, força metro na gasolina e 9.7 no etanol, pra um sedã compacto bem leve de 905 kg, a relação de peso-potência fica em 11.6 kg por cv, é de fato um carro bem ágil pro trânsito urbano, com certeza. O câmbio é manual de 5 marchas, ele é o F17-HR, que é de relações mais encurtadas, então é um carro ágil pra dentro de cidade, como eu disse, só que em estrada, é um câmbio bem reduzido, de quinta marcha a 80 km por hora, ele já tá batendo ali seus 3.000 RPM, então em velocidades de cruzeiro e velocidades um pouco mais altas, é um carro que vai girar bem alto aí o motor, não é o mais recomendável. Porta-malas tem 390 litros de capacidade, muito bom, dá pra você levar bastante coisa que precisar aí, e os pneus são nas medidas 165, 70, 13, bem convencionais pro nosso mercado, só que são pneus um pouco mais estreitos, também não favorecem muito na estabilidade, mas sim na economia de combustível. Dentro de cidade, pegando aqui dados oficiais, é um carro que faz 7.4 km por litro com etanol 10.4 com gasolina, estrada 9.2 no etanol e 3 na gasolina, lembrando que esses são dados oficiais, obtidos sob condições de testes controladas. Na realidade, na prática, dependendo da sua forma de guiar, do trajeto e do trânsito que você pegar, dá pra fazer números bem melhores do que esses oficiais. E nesse ano de 2012, na versão LS, esse carro vinha com todos os equipamentos como itens opcionais, que são a direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado e até dupla airbag frontal com freios ABS. Ainda não era obrigatório nesse ano de fabricação, então vinha como opcionais. Então vai pegar um carro desse, procure um que tenha pelo menos a direção hidráulica, o ar-condicionado, nesses clássicos é mais difícil você ver instalado, pouca gente colocou. Mas se tiver, melhor ainda, vai te dar mais conforto, comodidade, conveniência à borda e vai facilitar também a revenda futura. Sistema de som também era opcional e era instalado na concessionária. Era um leitor de CD com conexão Bluetooth. Sistema até bem interessante pro ano desse carro, pra categoria que ele se enquadra, então tudo certo. Pontos positivos de um carro desse é o seu motor confiável, resistente, manutenção simples, peças baratas, tudo você encontra com muita facilidade. Carro de bom consumo de combustível, principalmente dentro de cidade, porta-malas de boa capacidade. Ainda é um carro compacto, então ótimo pro trânsito urbano, você vai encontrar vagas pra estacionar com facilidade. Por essas e outras razões, é um veículo de boa revenda. É um carro, inclusive, que você compra por um preço bem interessante. Uma vez que estamos falando de um veículo 2012, é difícil o outro, nesse ano de fabricação, estar mais barato. Então, vale bastante a pena, pensando aí que você pega um veículo mais novo, possivelmente menos rodado, por um preço abaixo dos R$ 25 mil. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção. Esses motores linha VHC costumam bater pino, então é um detalhe importante pra você avaliar antes de comprar um carro desse. E não só isso, mas fazer um checklist completo de todo o veículo, avaliar toda a parte de documentação estrutural, pra ver se o carro está em ordem, se foi bem cuidado, se está com um bom histórico de manutenção, se não tem nenhuma pendência que possa te dar problemas futuros. E pra te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho, com mais de 280 itens, de tudo que você precisa observar em um carro, e o que você precisa avaliar pra cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais criteriosa, mais técnica, objetiva, e vai aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo pra sua garagem. Então, link na descrição e no comentário fixado pro nosso e-book como avaliar um carro usado ou guia completo. Além disso, o Classic é um carro com pouco espaço interno, é um compacto, também com acabamento inferior, plástico duro ali no painel, forros de porta, os bancos em tecido de qualidade apenas ok pra categoria. É um carro que não passa muita estabilidade ao fazer curvas, como eu disse, pneus mais finos jogam contra nessa questão. E também é um carro de plataforma mais antiga, nesse ano de 2012 já estava bem ultrapassado. Então, no teste do Latine Cap, teste de colisão, ele foi muito mal avaliado, não sendo muito seguro nessa situação. Mas se você quer um carro hoje, vamos dizer assim, mais valorizado, mais procurado ainda do que o Classic, e com motor de melhor desempenho, dá pra pensar no Volkswagen Gol versão Power, 1.6, 8 válvulas, flex manual, 4 portas, 2005. Tabela, R$ 21.336,00. Ainda sobra uma boa grana aí da nossa linha de corte dos 25 mil, porque aqui estamos falando do Gol de terceira geração, no seu último ano modelo, né? E aqui é equipado com motor AP 1600. É um comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correio dentado. Inclusive, já fiz um vídeo completo falando só sobre o projeto desses motores AP, todos os detalhes técnicos, padrões construtivos e pontos de atenção pra você ficar ligado antes de comprar um carro com esse motor. Vou deixar o link na descrição pra você conferir depois. Mas aqui nesse Gol, a potência é de 97 cavalos na gasolina e 99 no etanol, com torque de 14 kgfm na gasolina e 14.3 no etanol. Pra um carro de 990 kgfm, a relação de peso e potência ficou em 10 kgfm. Ainda assim vai ter um bom desempenho, com certeza. E o câmbio é manual de 5 marchas, já tem relações um pouco mais alongadas pra aproveitar esse torque desse motor 1.6 e manter o giro mais baixo na estrada quando você estiver rodando. Sem falar nos engates de marcha, que também são bem precisos. O porta-malas tem 285 litros de capacidade, sendo aí um volume mediano pra um hatch compacto. Pneus medidas 1.85, 60, 14, bem convencionais também pra esse ar. E o consumo na cidade é de 7.1 km por litro com etanol, 10.4 com gasolina. Estrada, 9.4 no etanol e 13.7 na gasolina. Mesmo tendo um motor de melhor desempenho, se você souber levar esse carro de forma tranquila, mantendo a velocidade de cruzeiro ali e giro mais baixo, você vai conseguir médias bem surpreendentes, positivamente falando. E nessa versão Power, que era top de linha do Gol na época, já vinha de série equipado com direção hidráulica, alerta de velocidade que você poderia configurar no quadro de instrumentos, além do painel de fundo branco também exclusivo dessa versão Power. E os opcionais de vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve e ar-condicionado e faróis dianteiros de neblina. O sistema de som vinha como opcional, se equipado era apenas um CD player. Estamos falando de um veículo 2005, não dá pra esperar muita tecnologia embarcada. Então aqui sim, o Gol também você tem que procurar um que talvez venha pelo menos com ar-condicionado instalado ali pra facilitar a revenda. Pontos positivos de um carro desse é a sua robustez, confiabilidade mecânica, um dos motores mais resistentes e confiáveis que temos no nosso mercado de usados, com boa oferta de peças ainda. Você encontra tudo com facilidade, preços bem acessíveis, carro de bom desempenho, excelente economia de combustível, carro de qualidade do acabamento interno até razoável, em questão de textura dos materiais utilizados. Forros de porta vêm ali com um tecidinho bem interessante, só que é um acabamento que ainda costuma fazer um pouco de ruído, ainda mais se o carro estiver com a quilometragem mais avançada. Mas não deixa de ser um veículo de excelente procura no mercado, boa revenda que você também não vai perder muita grana com a questão da desvalorização. Mas alguns pontos de atenção valem ser mencionados. O porta-malas tem capacidade apenas mediana, tendendo a ser um pouco pequeno. Se você for levar bagagens de duas, três pessoas pra cima, já vai ter um pouco de dificuldade. O ajuste de altura do banco do motorista, ele só muda a inclinação, ele não é leve abaixo o assento como um todo. Então, é um pouco mais complicado de você encontrar a melhor posição de guiar. E, se posso dizer que é um ponto negativo também, é que é um carro que hoje está super valorizado, é um carro que está relativamente caro. No preço de um Classic 2012, você compra um Gol apenas 2005, no máximo 2006, que já era aquele Gol de quarta geração, que inclusive perdeu muito em qualidade de acabamento, comparado com o de terceira geração. Então, por isso que eu coloquei aqui o de terceira geração. Mas o fato é que você só consegue pegar um carro desse bem mais antigo, então a chance de achar com quilometragem mais baixa é menor. Então, vale esse ponto de atenção também. Mas pra você que quer uma outra opção de sedã, boa capacidade de porta-malas, mas quer um carro com melhor desempenho, por que não pensar no Ford Fiesta Sedã 1.6 8 V, Flex Manual 2007? Tabela, R$ 21.084, aqui também sobra um pouquinho de grana do nosso orçamento de R$ 25.000. O motor é o Zetec Rocam, de comando de válvulas simples, o cabeçote acionado por corrente, então aqui você não precisa se preocupar com troca de correntada, o que é um bom ponto positivo, uma vantagem em frente aos que eu falei anteriormente. E a potência entregue é de 105 cavalos na gasolina, 111 no etanol, com torque de 14.9 kg de forçamento na gasolina, 15.8 no etanol, números muito bons, melhores do que inclusive o próprio Gol, né? E pra um carro de 1.128 kg, a relação de peso-potência fica em 10.2 kg por cavalo, é claro, né? É um carro um pouco mais pesado, então aquela potência extra fica nesse peso a mais de carroceria. Mas ainda assim é um carro que você consegue boas respostas, ter um bom desempenho, boas retomadas de velocidade aí, com certeza. O câmbio é manual de 5 marchas IB5, com alavanca um pouco mais altinha, ótimo pra você trocar as marchas mais rápido ali num trânsito urbano, é um carro até muito bem ergonomicamente resolvido. E o porta-malas tem ótimos 478 litros de capacidade, conta com o banco traseiro rebatível bipartido, e a abertura da tampa é por sistema pantográfico, então mesmo se você lotar esse porta-malas de bagagens e for fechar a tampa, não vai correr o risco de amassar nenhuma mala, nada disso, o que é ótimo. Pneus medidas 1.75, 65, 14, também bem convencionais, você encontra com facilidade. E o consumo na cidade é de 6.8 km por litro com etanol, 8.6 com gasolina. Estrada 10.2 no etanol e 14 na gasolina. Esses motores E-Tec, Roca 1.6, são bem eficientes pra época desses carros aí, tem bom desempenho com excelente consumo de combustível. E de série, esse Fiesta Sedan 2007 vinha equipado com direção hidráulica, vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve e ar-condicionado. E opcionais de faróis dianteiros de neblina e freios ABS. Então aqui você já encontra um carro desse mais bem equipado de série, o que é ótimo, vai facilitar você pegar um que te entregue um pouco mais de tecnologia embarcada. E o sistema de som também era de série com um leitor de CD apenas. Pontos positivos principais do Fiesta é o seu motor resistente, também confiável, mecanicamente falando. O único cuidado que você tem que ter é com o arrefecimento desse motor. Se você pegar um carro desse que não tenha muita certeza da procedência dele, se não foi bem cuidado, já dê uma geral no sistema de arrefecimento. Troque cavalete d'água, bomba d'água, válvula termostática, líquido de arrefecimento, coloque com o aditivo na proporção correta, bonitinho. Até o reservatório de expansão, se possível, troque também, pra você poder visualizar ali o nível do líquido de forma fácil. E você vai ter um motor confiável nas mãos aí por muito tempo. De resto, sem maiores problemas. Inclusive, como eu disse, não exige troca de correia dentada, o que é ótimo. Bom desempenho, boa economia de combustível, preços de peças razoáveis. Você ainda encontra muita coisa com certa facilidade. Carro de bom espaço interno, pra quem vai no banco traseiro. O teto, ele é mais alto, bom pra pessoas mais altas, na verdade. Porta-malas de excelente capacidade, ainda estamos falando de um sedã compacto. Carro de posição mais altinha, de guiar, bem ergonômico, pra quem gosta, pode ser uma boa opção de compra também. Boa estabilidade, é um carro que já passa mais segurança em curvas de alta velocidade, por essas outras razões. Sedã compacto, motor 1.6, de ótimo custo-benefício, mas existem alguns pontos de atenção também. O acabamento é fraco, plástico duro pra todo lado. Design interno ali, né, um carro que não teve um certo cuidado. É um carro que, frente aos seus concorrentes, parecia ser um pouco inferior, principalmente com relação ao acabamento. Mas ainda assim, nada de muito grave nessa parte. Relatos frequentes de folga em caixa de direção, outro ponto pra você testar num carro desse, antes de fechar negócio. Também algumas peças de acabamento já estão um pouco mais difíceis de encontrar. É um carro que nessa versão aí, até 2007, né, já saiu de linha há um bom tempo. Então, algum detalhe, algum aplique plástico, alguma coisa mais específica desse modelo, fica um pouco mais difícil de encontrar. Por essas outras razões, é um carro mais desvalorizado, de revenda mais difícil. E também por aquele fator da Ford ter desativado suas linhas de montagem no Brasil, muita gente ficou com receio de comprar carros da marca e futuramente não conseguir encontrar peças. Na realidade, hoje, na data da gravação desse vídeo, ainda não é o que está acontecendo. A mesma dificuldade ou facilidade de encontrar peças que existia antes da montadora desativar suas linhas de montagem aqui no Brasil, ainda está da mesma forma. Preços de peças, inclusive, também não mudaram tanto nesse período. Então, vale ser mencionado aqui também. Mas pra você aqui que é um carro de melhor revenda ainda, um carro que anunciou, vendeu, dá pra pensar no Fiat Uno Mili, o E-Economy 1.08 Válvulas Flex Manual 4 Portas 2011. Tabela, R$ 24.962. Aqui é aquele carro coringa, né, pra você utilizar pra qualquer situação. Dá até pra viajar, claro, não é dos mais confortáveis, mas ele atende em qualquer situação pra você pegar uma estrada de terra, ele aguenta, a suspensão é bem reforçada. E o motor também bem confiável, o motor Fire, de comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correr dentada. Potência de 65 cavalos na gasolina, 66 no etanol, com torque de 9.1 kg de forçamento na gasolina, 9.2 no etanol. Hatch compacto, subcompacto de 820 kg, bem leve. Relação de peso e potência, 12.4 kg por cavalo. Dentro de cidade é um carro que se sai muito bem. Em estrada também ele não faz muito feio, apesar de ser aí no motor 1.0, ele tem pouco deslocamento ali de cilindrada, né. Na prática, você vai ter que reduzir mais marchas pra ter um bom desempenho em estrada. Mas, de resto, é um carro que se sai muito bem. Falando em marchas, né, o câmbio aqui, ele é manual de 5 marchas, é o C513. Os engates de alavanca são mais imprecisos, mas com o tempo você se acostuma. Porta-malas, 290 litros de capacidade. Conta com o banco traseiro rebatível, caso você precise aumentar essa capacidade de carga. Pneus medidas 1.7570-13. Perfil mais alto, favorecendo um pouco do conforto ao rodar, mas ainda são pneus mais estreitos, que não passam muita estabilidade, confiança em curvas de alta velocidade. Consumo na cidade, 8.4 km por litro com etanol, 12.1 com gasolina. Estrada 9.5 no etanol e 3.6 na gasolina. É um carro de fato bem econômico aí, com certeza. Equipamentos, tudo como opcional. Direção hidráulica, vidro elétrico nas portas de anteil, estravés elétricas, alarme e ar-condicionado. Também, aqui, vale a pena tentar pegar o mais completinho possível. O Uno, também é outro carro que é difícil você ver já com o ar-condicionado instalado de fábrica. Então, pelo menos a direção hidráulica e o trio elétrico completo ali, você deveria procurar, na minha opinião. O trio elétrico, né? O vidro nas portas de anteil, as travas e alarme, porque não tinha retrovisor elétrico também nem como opcional. E o sistema de som também era opcional, se equipado vinha com CD player. Pontos positivos de um Uno, é a sua robustez, confiabilidade mecânica, tanto em motor, câmbio, suspensão, freios, tudo muito resistente, não dá problema fácil. Quando você precisa trocar alguma coisa, é barato, tudo nesse carro é barato, você encontra peças com facilidade. É um motor que entrega um relativo bom desempenho para o peso de carroceria, com uma ótima economia de combustível. Carro de boa visibilidade externa, tem boa área envidraçada, você consegue visualizar o entorno dele com mais facilidade para fazer uma manobra, algo do tipo. É um carro compacto para o trânsito urbano, que é ótimo. E nessa versão específica, o E, ele tem uma suspensão elevada em relação às outras versões. Então, para você que precisa pegar estradas de terra com mais frequência, vai ser muito interessante olhar para essa versão Way que ele não vai raspar o fundo com facilidade. As outras versões já tem uma boa altura do solo, mas essa Way, ela é uma das mais procuradas do Uno Mili, com certeza. Pontos de atenção, acabamento espaço interno. Dá para imaginar que não são bons, é claro, é um carro bem compacto. Não tem muito conforto ao rodar, principalmente com relação à suspensão traseira, que é do tipo braço oscilante. Ela é mais bem dimensionada para aguentar mais peso, mais carga. Quando esse carro está vazio, você vai passar por irregularidades ali do solo, da estrada, da rua, e vai perceber uma traseira um pouco mais solta. É normal. Também, quando eu estiver olhando um carro desse para comprar, fique ligado com a numeração de chassi, que vem gravada ali no assoalho, onde vai o pé do passageiro do banco dianteiro. É muito comum de ocorrer corrosão naquela região ali. E se você comprar um carro que aquela numeração não estiver muito legível, você pode ter problemas para transferi-lo para o seu nome. Então, fique ligado nesse detalhe. Também é um carro com baixo nível de segurança a bordo em caso de colisão. Claro, projeto lá dos anos 80 ainda, não dá para esperar um bom nível de segurança nessa situação. Mas, para você que quer um carro mais confortável a rodar um pouco, dá para pensar no Fiat Ciena LX 1.48 Válvulas Flex Manual 2008. Tabela, R$ 24.313. Aqui é o Ciena de quarta geração. Na época, esse carro fez bastante sucesso, vendeu bastante, ficou bem mais bonito. E aqui, equipado com o mesmo motor Fire, comando de válvulas simples no cabeçote acionado, ficou redentável, só que a cilindrada é maior, 1.4. Então, a potência já sobe para 85 cavalos na gasolina, 86 no etanol com torque de 12.4 kg de forçamento na gasolina, 12.5 no etanol. É claro, tem que ser dessa forma porque o Ciena é um carro mais pesado. 1.076 kg. Então, a relação de peso e potência fica em 2.5 kg por cavalo. Na prática, ele vai ter uma resposta semelhante ao Uno. E com o mesmo câmbio, o manual de 5 marchas C513 de engates mais imprecisos de alavanca, só que com as relações de marcha mais alongadas um pouco para aproveitar esse toque extra desse motor 1.4. O porta-malas tem ótimos 500 litros de capacidade, maior que muito sedan médio de época, e ainda conta com banco traseiro rebatível. Pneus medidas 185, 65, 14, bem convencionais, e o consumo na cidade é de 7.4 km por litro com etanol, 10.4 com gasolina. Estrada 9.2 no etanol e 12.4 na gasolina. É um carro que, ainda assim, é um pouco pesado para o desempenho desse motor. Então, se você ainda estiver com passageiros, mas porta-malas lotado, não vai ter uma boa média de combustível nessa situação. É um carro mais para você andar com ele vazio, uma ou duas pessoas a bordo, que aí sim vai ser mais econômico. Dentro de cidade é um carro bem econômico, não resta dúvidas, mas na estrada, dependendo do peso que tiver ali dentro desse veículo, ele vai perder um pouco em economia de combustível. Mas vem equipado de série, nessa versão ELX com vidro elétrico nas portas dianteiras, computador de bordo e encosto de cabeça para os cinco ocupantes. Opcionais de direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas traseiras, travas elétricas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve e ar-condicionado e dupla airbag frontal com freios ABS mais EBD. Sistema de som de série vinha apenas com leitor de CD, nesse ano de 2008 está ok. Pontos positivos, motor confiável, também bem resistente, da mesma forma que eu falei lá no Uno. Aqui no Siena você também encontra peças com facilidade, preços bem acessíveis. Carro que tem uma boa lista de equipamentos, principalmente se você pegar com a maioria daqueles opcionais que eu acabei de citar. Por exemplo, de série ele vinha com vidro elétrico nas portas dianteiras e computador de bordo, item que vários concorrentes não entregavam. Mas os principais equipamentos eram opcionais, então vale a pena tentar buscar o mais bem equipado possível. E o porta-malas é de excelente capacidade, é um carro também bem confortável a rodar, suspensão mais voltada para essa característica, o que é ótimo. Tem uma boa altura do solo, não vai raspar o fundo ali com facilidade também. E é um carro que sempre teve uma boa relação de custo-benefício, ainda mais hoje em dia como usado. É um carro que entrega um bom nível de tecnologia embarcado frente aos seus concorrentes, por um preço bem interessante. Mas alguns pontos valem ser mencionados aqui. O espaço interno ainda é reduzido, é um carro compacto que não entrega uma boa estabilidade ao fazer curvas de alta velocidade, suspensão é macia demais, vamos dizer assim, para quem gosta de uma pegada mais esportiva. E em algumas situações, o desempenho desse carro também pode ser fraco, porque, como eu disse, aquele motor 1.4 já está no limite para esse peso de carroceria. Mas se você quer mais desempenho e com uma ótima economia de combustível, tudo isso dentro de um sedã médio, dá para pensar no Volkswagen Santana MI 1.88 V, gasolina manual 2006, tabela R$ 21.442, o último Santana que tivemos no nosso mercado. O motor é o AP1800, basicamente o mesmo motor que eu falei lá do Gol, só que aqui ele é monocombustível, apenas a gasolina e com a cilindrada maior. Mas é o mesmo comando de válvulas simples, o cabeçote acionado com a corredentada. Então a potência é de 99 cavalos com torque de 15.5 kgfm. Aqui temos um carro de 1.095 kgfm, bem leve, se tratando de um sedã médio. Então a relação de peso-potência ainda fica em 11.1 kgfm por cavalo. Na prática, é um carro que tem bastante torque já em baixas rotações. Então ele se mostra muito bem na questão de desempenho, de retomadas de velocidade. Com certeza ele surpreende muito positivamente, bem melhor do que podemos ver aí nos números. Câmbio é manual de cinco marchas, bons engates, justos, precisos, excelente, não chega a ser um MQ200 da vida, mas está ali no nível de um Gol G3. Porta-malas 413 litros de capacidade, é ok para um sedã médio, tinha outros concorrentes com porta-malas maiores, e aqui nesse Santana não tem opção de rebater o banco traseiro. Então é só essa capacidade mesmo. Mas na prática dá para levar bastante coisa também, sem sombra de dúvidas. Já os pneus são nas medidas 185,65,14, também bem convencionais para o nosso mercado, inclusive são as mesmas medidas lá do Siena que eu acabei de falar. E o consumo na cidade é de 10,7 km por litro, chegando a fazer 15,6 km na estrada. E sim, na prática, se você souber levar esse carro de forma tranquila, antecipar as trocas de marcha, manter o giro mais baixo ali, você vai se surpreender positivamente com a economia desse carro. Só que ele não era muito bem equipado de série, vinha apenas com direção hidráulica e cinto de três pontos a pão de cabeça para quem vai nas laterais do banco traseiro. E os opcionais de ajuste da coluna de direção apenas em altura, vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de ligada, ar-condicionado, faróis e lanternas traseiras de neblina e contagiros no quadro de instrumentos que também era item opcional. Assim como o sistema de som, que vinha apenas com leitor de CD. Então aqui é outro também para você procurar com mais calma, para encontrar um mais bem equipado. Mas entrega uma boa robustez, confiabilidade mecânica, não quebra com facilidade. Tudo que você precisar trocar num carro desse é barato. É um veículo que entrega um bom desempenho, com excelente consumo de combustível, carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro. Aqui já estamos falando de um sedã médio, tem uma maior distância de entre-eixos, com um bom acabamento interno, bancos em veludo, painel em material macio ao toque, forros de porta da mesma forma. E é um carro bem confortável, rodar a suspensão também mais voltada para essa característica. Só que, em contrapartida, não entrega um bom nível de estabilidade, um carro que também não passa aquela segurança em curvas de alta velocidade. O isolamento acústico, não é dos melhores, é um carro que também tem baixo nível de segurança à borda em caso de colisão. Outro aqui de projeto mais antigo, lá de 1984. Inclusive, esse projeto mais antigo apresenta várias falhas, né, de fabricação. É muito comum de ocorrer trincas nas soldas ali da parede de corta-fogo, torres dos amortecedores e no túnel central. Também, na parte inferior do parabrisa, nos cantos, na junção do parabrisa com o paralama também, é comum de ocorrer trincas na carroceria. Além disso, forro de porta e forro de teto costuma descolar. Também, peças de acabamento, alguma coisa mais específica do Santana é um pouco mais difícil de encontrar. Claro, é um carro que já saiu de linha há um bom tempo também. Então, vale esse ponto de atenção. assim como também nessa versão específica de motor 1.8, o Santana foi muito procurado por taxistas. Então, você também pode encontrar vários exemplares com quilometragens mais elevadas hoje à venda, o que vale você também ficar ligado para tentar pegar um que tenha o melhor histórico de manutenção e de cuidado dos donos anteriores possível. Passando aqui para o sétimo da lista, voltando no veículo mais compacto que ainda entrega um bom nível de tecnologia embarcada com uma boa relação de custo-benefício, por que não pensar no Renault Clio 1.016 válvulas flex manual quatro portas ano 2012, tabela R$ 21.964,00. Aqui equipado com motor da linha D4D, comando de válvulas simples no cabeçote, só que utiliza quatro válvulas por cilindro, correia dentada sincronizando esse motor e equipado já com acelerador eletrônico. A potência é de 76 cavalos na gasolina, 77 no etanol com torque de 10 kg social metro na gasolina e 10.2 no etanol. Para um carro também bem leve de 880 kg, quase o peso de um Uno, a relação de peso e potência fica em bons 11.4 kg por cavalo. Na época desse carro, ele era equipado com esse motor 1.0 que era considerado de melhor desempenho, de melhor eficiência para a época. Então, vai entregar uma boa resposta ao acelerar, ao retomar a velocidade com certeza. Câmbio manual de 5 marchas JB1, comunicação de alavanca ao câmbio é feita por barra de aço, é uma alavanca mais pesada de engates também não tão precisos. E é um carro de porta-malas bem pequeno, conta com 255 litros de capacidade. Apesar de ter o banco traseiro rebatível, se você estiver levando passageiros ali no banco de trás, infelizmente, sobra pouco espaço para as bagagens. Pneus medidas 1.756514, mesmas do Fiesta Sedan, e o consumo na cidade é de 7.2 kg, com etanol 11.4 com gasolina, estrada nova no etanol e 14.5 na gasolina. Lembrando novamente que são dados oficiais, é um carro que consegue fazer médias de consumo bem melhores do que essas aí se você andar de forma tranquila buscando uma maior eficiência. E de série, vinha equipado com contagiros no quadro de instrumentos, alerta de luzes acesas, ar quente e farol de foco duplo que era um diferencial desse carro para vários de seus concorrentes. E opcionais de direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado e encosto de cabeça para os ocupantes das laterais do banco traseiro. E não vinha com nenhum sistema de som instalado disponível nem como opcional, no máximo você conseguia talvez instalar algum equipamento na concessionária. E os pontos positivos principais de um Clio desse é a sua robustez e confiabilidade mecânica, tirando o fato que esses motores de 4D não são muito bons para pegar retífica, ainda assim é um motor bem confiável, bem resistente que se você pegar um carro desse que tiver sido bem cuidado, tiver passado pelas manutenções periódicas preventivas como o mando manual do proprietário é um motor que não costuma incomodar muito. Entrega um bom desempenho com excelente consumo de combustível se tratando de 1.0, claro, tudo isso num carro compacto que é ótimo para encontrar vagas para estacionar e também está num preço bem acessível dado o seu ano de fabricação. Entrega aqui uma boa relação de custo-benefício quando se compara também lá com o Classic. O Clio ainda não oferecia airbags frontais nem freios ABS, nem como opcionais nesse ano de 2012, então em segurança ele perde um pouco em comparação com o Chevrolet, mas ainda assim tem uma boa relação de custo-benefício aqui com certeza. Mas existem alguns pontos de atenção, falei do motor que não é muito bom para pegar retífica e também você tem que ficar ligado quando for trocar correia dentada é muito recomendável já trocar também a bomba d'água que é um item barato e essa bomba d'água ela é acionada pela própria correia dentada. Se você colocar uma correia nova com tensor novo e essa bomba já tiver com um desgaste ali começando a ocorrer no rotor, essa correia com um tensor mais forte ali pode puxar o rotor dessa bomba e causar um desgaste mais acelerado nesse rotor e aí causar problemas de arrefecimento consequentemente dar problemas nesse motor empenar um cabeçote o que não é legal e como é um motor que não aceita retífica você tem que ter um cuidado extra aí. Mas de resto é um motor sem maiores problemas com relação à manutenção além disso não é um carro muito bom com questão de ergonomia os botões dos vidros elétricos vêm mal localizados primeiro eles vinham no console central depois foram deslocados para a porta mas mesmo assim numa posição bem mais baixa você tem que esticar um pouco o braço para poder acionar os vidros que inclusive costumam chacoalhar se você deixar eles ali numa meia altura eles fazem um ruído que incomoda existem relatos também de queima da bomba de combustível bem frequente em toda a linha high flex da Renault tanto os 1.0 quanto os 1.6 também espaço interno para quem vai no banco traseiro é reduzido lógico é um carro subcompacto abaixo do sandeiro o acabamento não é tão bom assim faz um pouco de ruído com o passar do tempo e também existem vários relatos de quebra do coxim do câmbio o que é algo também para você avaliar testar antes de comprar um carro desse e ver se já não está passando por esse problema mas para você que gostou da ideia do Santana de um sedan médio econômico com bom desempenho existe uma outra opção de carro nessa categoria que também entrega essas qualidades que é o Honda Civic LXL 1.7 16 válvulas gasolina manual 2005 tabela 23.352 reais aqui equipado com o motor da linha D17Z3 já é o VTEC ou seja equipado com o variador de fase para as válvulas de admissão além disso é um comando de válvula só do cabeçote acionado por correia dentada então esse motor entrega uma potência de 130 cavalos com torque de 15.8 kg força metro números muito bons para um sedã médio que também é relativamente leve 1150 kg então a relação de peso e potência fica em 8.8 kg por cavalo aqui sim você vai ter um ótimo desempenho ótimas respostas ao acelerar sem gastar tanto com combustível vou falar do consumo já já o câmbio é manual de 5 marchas engates bem justos precisos como todo bom Honda com câmbio manual alavanca de curso curtinho o que é ótimo para quem gosta de uma pegada mais esportiva porta-malas 402 litros de capacidade considerado pequeno para a categoria menor que o do Santana mas a vantagem que aqui no Honda você pode rebater parte ou todo encosto do banco traseiro os pneus são nas medidas 185, 65, 15 perfil mais alto para tentar favorecer um pouco do conforto ao rodar e o consumo na cidade é de 10.2 km por litro na estrada chega a fazer 14 também bem plausível de você conseguir essas médias e nessa versão LXL intermediária nesse ano modelo vinha de série com direção hidráulica com ajuste de altura vidro elétrico nas quatro portas travas e retrovisores elétricos alarme rodas de liga leve ar-condicionado encosto de cabeça e cinto de três pontos para quem vai nas laterais do banco traseiro e dupla airbag frontal com freza ABS e o único opcional disponível eram os bancos de couro e o sistema de som também era de série vinha com leitor de CD para um carro 2005 era o que tinha de tecnologia e também é um carro que entrega o excelente conjunto mecânico confiável com boa oferta de peças ainda você encontra muita coisa para esse carro com certa facilidade aqui os custos de peças já são um pouco mais elevados quando se compara com o Santana com o motor AP alguma coisa que vai ser um pouco mais cara se der problema no variador de fase no VTEC também vai ser um pouco mais caro de arrumar mas geralmente não dá problema se você pegar um carro que foi minimamente bem cuidado dificilmente vai ter maiores problemas entrega um excelente consumo de combustível com excelente desempenho carro de ótima estabilidade ao fazer curvas inclusive ele conta com suspensão independente nas rodas traseiras passa mais confiança nessas situações também carro de engates do câmbio bem justinhos você se senta nesse veículo numa posição mais baixa com pernas e braços mais esticados tudo nesse carro passa mais esportividade ao dirigir assoalho traseiro é plano o que é ótimo para quem vai no meio ali do banco encontrar espaço para os pés com mais facilidade já é um carro de bom espaço interno para quem vai ali que também tem uma boa qualidade do acabamento interno comparado com seus concorrentes soft touch no painel bancos em tecido de excelente qualidade quando não vinha equipado com os opcionais de bancos de couro então o sedan médio aqui de excelente custo-benefício também com certeza mas é claro que alguns pontos valem ser mencionados aqui no Civic é um motor que exige ajuste de folga de válvulas periódico preventivo como todo motor ronda praticamente do nosso mercado ele trabalha com puxos mecânicos que não se auto ajustam com o passar do tempo com o desgaste desses componentes então se você não fizer esse ajuste a cada 40 mil quilômetros ou dois anos é um motor que pode passar a perder potência e gastar mais combustível o que não é legal suspensão ela é de batida mais seca mais rígida mesmo trabalhando com sistema independente nas rodas traseiras ela é mais voltada para um comportamento esportivo então você vai notar o maior desconforto em ruas e estradas não muito bem pavimentadas por ter essa suspensão independente ela também é de manutenção mais cara tem mais braços de controle para você ter uma ótima estabilidade cada braço de controle desse vai ter pelo menos duas buchas que são mais caras se tiver com problema se ela tiver com folga e você precisar trocar também prepare o bolso também esses civics costumam abrir cambagem na suspensão traseira o que é algo para você estar sempre observando prestando atenção porque se você deixar isso acontecer e não cuidar e não fazer o alinhamento periódico preventivo ele vai desgastar os pneus traseiros também com muita rapidez porta-malas é considerado de pouca capacidade comparado com os concorrentes é um carro também baixo em relação ao solo pode raspar principalmente a dianteira ali com certa facilidade mas para você que ficou até o final dos nossos vídeos sabe que eu sempre preparo um bônus só que o bônus aqui nesse vídeo vai ser um pouco diferente não vai ser só um carro aqui você mas cinco carros que você consegue adquirir nessa faixa dos 25 mil reais e que são ainda bem econômicos só que para você ver esses cinco carros eu vou deixar aqui olha clique aqui nesse link que você vai para o nosso site bate-papo automotivo onde já tem um artigo completo falando de mais cinco carros econômicos até 25 mil reais para você comprar hoje aí para a sua garagem no mais obrigado por assistir aquele abraço e até o próximo vídeo tchau